Na psicografia de Divaldo Pereira Frango Vida Feliz Número 1 Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento Tu estás vivo Enquanto a vida se expressa, multiplicando-se as oportunidades de crescer e de ser feliz Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar Joana de Ângeles